Em primeira mão, navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, USCGC, Stoney, visitará o Brasil este mês. O navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, USCGC, Almer Fowler Stoney, WMSL 758, o meio mais recente da guarda visitará dois portos no Brasil este mês. No dia 18 de janeiro, o navio chegará ao Rio de Janeiro e suspenderá no dia 20 de janeiro. Em seguida, dia 8 de fevereiro, chegará na capital da Bahia, Salvador, onde ficará apenas um dia. Ainda não há informações se o meio naval dos Estados Unidos realizará algum tipo de exercício com os meios distritais da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro. A missão do navio no Atlântico Sul é controversa, pois parte da premissa que os países da América do Sul não têm competência para vigiar a região ou combater a pesca ilegal. O nome do navio homenageia o comandante da Guarda Costeira, Almer Fowler Stoney, aviador número 1 da Guarda Costeira que, em 1919, completou o primeiro voo transatlântico em um hidroavião da Marinha. A classe Led Indy é tecnologicamente a mais avançada da frota da Guarda Costeira, possui 127 metros de comprimento e desenvolve velocidade máxima de 28 nós, 52 km por hora. O navio pode permanecer no mar por 60 dias. Segundo a enciclopédia britânica, tradicionalmente, dentro da Guarda Costeira americana esses barcos são chamados cortadores que historicamente eram veleiros de maço pequeno projetados para navegarem com velocidade em vez de capacidade. O seu armamento condiz, logicamente, com sua função para que foi fabricado, ou seja, patrulha naval oceânica, possuindo um canhão de 57mm MK, 110 e metralhadoras de 12,7mm. Essa informação obtida em primeira mão deverá ser mais elaborada quando recebermos mais informações da Marinha do Brasil. Por hoje, ficamos por aqui. Peço que se gostaram curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal, acionem o sininho para ser notificado de novos vídeos. Abraço para todos! Abraço para todos!